Mas eu queria, se a gente pegar São Paulo, Rio e Belo Horizonte, a gente tem cenários muito distintos. Em São Paulo você tem uma polarização entre direita e esquerda clássica. No Rio de Janeiro você tem um candidato nulista de centro-direita, ou de centro, se a gente preferir, liderando com folga, que é o Eduardo Paes. E em Minas você tem praticamente a esquerda fora do jogo. Por que o país despolarizou e está um pouco perdido? Isso é um resultado dessas eleições municipais? Como é que você está avaliando o cenário geral, Alberto? A maneira que você colocou, a maneira de ver, agora a gente pode ver de outra forma também. Você tem uma eleição governista. Quem lidera em São Paulo é o atual prefeito, quem lidera no Rio é o atual prefeito, quem lidera em Belo Horizonte é o atual prefeito. Quem lidera em Porto Alegre é o atual prefeito, quem lidera em Recife é o atual prefeito, quem lidera em Salvador é o atual prefeito. Então você tem, na verdade, um cenário meio que de aprovação dessas administrações e do desejo de continuidade delas. Basicamente isso, o que está acontecendo. Independente de ser esquerda ou direita, enfim, mas são administradores, não sei, pode ser que tenha tido um aumento de arrecadação, resultado aí... do fim da pandemia. Isso possibilitou eles terem um caixa maior, fazer bastante intervenções, obras, melhorar os serviços. Então você está tendo uma eleição com a cara, predominantemente governista, nesse sentido. Os governos tendo vantagem em relação aos oposicionistas. e aí coincide com o fato que você está falando aí de esses governos não serem esses... Eu citei um que é de esquerda, quer dizer, que é o de Recife, mas a maioria deles não serem de esquerda. Não significa que em todos os lugares os governos serão favoritos, mas nesses exemplos que a gente pegou, parece que o que está acontecendo, certamente nessas três cidades aí do Sudeste, as maiores, isso está acontecendo. mudança. Ou seja, mudança não é uma palavra de ordem na atual campanha em nenhum lugar. Não é algo que está levando o eleitor a se definir, é isso? É, o Haroldo, parece que predominantemente parece que sim, parece que é isso que está acontecendo. É claro que vão ter casos de prefeitos que vão fracassar, que tiveram más administrações, tem lá o prefeito de Belém, a avaliação dele é muito ruim, tem todo esse método, não só eu, outras pessoas, você pega o ótimo e bom e vê qual a chance de vencer, mas a gente pode dizer com muita segurança que Belém, o prefeito, não vai conseguir ser reeleito. Então, você vai ter casos... Atualmente, ele está... É provável que ele fique fora do segundo turno, mas pode ser que ele vá para o segundo turno ou teria dificuldade de ser... Muita dificuldade de ser eleito no segundo turno, é isso? Sim, porque aí você soma o voto de todos os demais candidatos, são aqueles que são oposição. Só tem um candidato de governo, que é aquele que disputa a reeleição, e o resto, todos os demais somados, são oposição. Então, esse é um caso que a gente conhece, mas tem outros por aí também que vão... Acho que Goiânia também, o prefeito não tem a menor chance, está muito mal avaliado. Então, vão ter casos assim. O que a gente pegou foram esses exemplos, digamos, com um cenário predominantemente governista. Isso significa que o cenário tende a reproduzir, de certa maneira, a situação de 2018, que é um ano muito ruim para a esquerda. Isso vale para o país inteiro ou você acha que é só para as capitais? Olha, na eleição municipal anterior, pegando, se eu não me engano, são as 96 cidades que têm segundo turno, capitais e mais... Enfim, o PT conseguiu, o PT, eu tomo como exemplo, porque é o principal partido de esquerda, ele elegeu três prefeitos, não elegeu nenhum de capital, e nessas 96 elegeu três. Eu acho que isso tente a se repetir. Pode ser que o PT vença em Teresina, pode ser que vença em Fortaleza e venceria em duas capitais, coisa que não aconteceu na eleição passada, mas o que a gente vê de um modo geral, eu tomo aí alguns exemplos aí em São Paulo, alguns municípios, é a repetição de candidaturas até pessoas da velha guarda, que já foram prefeitos lá atrás e com dificuldade de renovação do partido. e essa semana saiu um levantamento que em 850 cidades, em 846, a esquerda não tem candidato. Então, isso de fato é uma capilaridade que não estará presente, por exemplo, na próxima eleição, daqui a dois anos, para deputado federal, que faz diferença. Eu acho que a esquerda tem muita dificuldade e se mantém nessa dificuldade, não sei se vai se agravar, temos que aguardar os resultados, pode ser que se agrave, de ter a capilaridade que é demandada para crescer na Câmara dos Deputados. Hoje, se tiverem, somando o PT e outros partidos, 100, 130 votos de esquerda, isso é muito, quer dizer, algo em torno disso aí. Eu acho que isso tende a permanecer em função, eu diria, eu venho batendo nessa tecla, de uma espécie de dificuldade dela de falar de acordo com o que pensa a grande maioria do povo brasileiro.